E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet fazendo vídeos de reabastecimento aéreo. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu vou fazer um pouco diferente, vamos sair de um porta-aviões aqui e o nosso avião-tanque está logo aqui na frente. Deixa eu ver. É o Theodoro Roosevelt. Vamos decolar dele. Aquilo onde tem os bonequinhos, né? E tem um avião-tanque aqui que é o S-3B Viking. É ele que vai nos reabastecer. Vamos ver quanto que eu vou precisar aqui. Aham, aham. Ah, eu vou levar só um tanque externo para andar o reabastecimento aéreo mais rápido. Eu vou ter de colocar 60, é, 60, é, opa. Eu vou ter de colocar 13 mil libras, 13 mil libras. Vou colocar, vou deixar só o suficiente aqui para decolar. Copiou, pessoal? Vai ser um vídeozinho curtinho. Mais um vídeo de reabastecimento. É, aqui no mapa do Golfo Pérsico. Foco, agora vamos decolar do porta-aviões. Acompanhe aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos decolar aqui. Ele já está dando um sinal ali. Só eu conferir o peso aqui para ver se esse ângulo de 16 está certo aqui. Ah, 37, 37. Deixa eu ver minha tabela aqui. 37, 16 graus, está certo. Certinho. Beleza, vamos decolar. Só ver se está tudo ok. Eu tirei o som do lado de fora. Beleza. Espera aí, deixa eu colocar o som aqui, pessoal. Espera aí. Beleza. Ele já está dando um sinal ali. Está tudo ok, tudo ok. Aqui é o negócio. Menu. F8. Salute. Vamos acelerar. Vamos falar. Salute. Eles vão nos autorizar. Olha lá. Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Cai fora do meu navio. Bora lá. Beleza. Aquele esqueminha. Agora vamos fazer o réboa. Espera aí. 18. Vamos ver que a altura que ele está. Vamos ver que a altura que ele está. Vai ser moleza, pessoal. 16.000 pés, 260 de aproximação. Vamos só configurar o TACAM aqui. TCN ligado. No meu caso, 67. Enter. A. A. Cadê ele? Opa, opa. O que é que deu de errado? Ah, não acredito. O que é que eu fiz de errado aqui? Opa. Cadê ele? Ai, ai, ai. 67x. Está certo, bico. Pera aí, pessoal Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu conferir o que eu fiz de errado aqui Desceu, tacando Tá errado mesmo, sabia Ai, ai, ai Tem que conferir tudo mesmo Aí eu Revo Fazer o que, né Refuel, tá certo Frequência, beleza Agora tá certo, desculpa aí, pessoal Até é bom que a gente decola de novo lá, né Que vergonha Vamos embora de novo Vamos carregar de novo, bora lá Beleza, bora de novo Deixa eu conferir aqui, pessoal Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui tá certo Ele já tá dando um sinal ali Salute Vamos acelerar Ok, 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 ok Let's fly Vamos voar, vamos voar, pessoal Bora lá Era só desculpa pra decolar no porta-ambiose, né Pera aí Só alinhar isso aqui Dezesseis, duzentos e sessenta Olha lá, porta-ambiose Agora sim, pessoal Vamos continuar a nossa missão É... Tcn Ligado Sessenta e sete Eita Dois azinho Onde que ele tá? Ele tá à nossa direita A quarenta e cinco milhas A enela ali Bora lá Vou tentar subir um pouquinho ali, pessoal Dezesseis mil pés Descesso hoje Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico Como vocês viram aí Eu vacilei ali Não configurei o tacão certinho Tive de sair da missão e voltar Mas aqui é... Tudo é possível Ok, ele tá aqui em cima Dezesseis mil pés Tá muito tão alto assim, não Vamos subir E o porta-avião já sumiu O que que é aquele ali? É... Qualquer coisa aqui na água Aqui é... É suspeito E a... O que que é aquele ali? Desceu a embarcação pequena Vou colocar aqui dessa vez O contador de combustível Pra vocês verem Aí, ó Pronto Matar A vontade de vocês Eu não preciso Ok, vamos subir Vamos subir Nosso amiguinho tá ali Vamos colocar 13 mil libras É, isso mesmo 13 mil libras de combustível Vai ser moleza Aqui, ó O Viking O único problema É quando você chega Perto dele, né? Ele é pequenininho demais Descesso hoje Estamos aqui no mapa Do Golfo Pérsico Vamos fazer um reabastecimento Aqui no... S3B Viking Vamos colocar 13 mil libras de combustível No momento Agora faltou com 7,6 mil libras Ele tá no tacão aqui Não precisa do radar É, lembra que nós Tava lá no mapa De nevada Eu não conseguia Enxergar ele no céu É, é, é E aqui Tem água pra lá E água pra cá Ah não Tem um pedacinho de terra aqui Pra não falar Que eu não tô vendo terra Problema não Problema não Bora lá Dezenove milhas Tá logo ali na frente Aquele ali é a lua, fi E ó, fi É a lua Aqui, ó É a lua, sim Mês de julho Bom, pessoal Essa semana vai terminar Os vídeos de reabastecimento É, esse mês de julho Só teve vídeo de reabastecimento Das aeronaves que eu tenho Semana que vem Ainda não sei o que é que eu vou postar Vamos esperar pra ver o que é que vai dar Por isso acompanha o canal aí Pra ver os vídeos anteriores, pessoal Pera aí Deixa eu desligar isso aqui Aí ele aqui, ó É, fi É ele? Eu acho que é a última posição do radar, né Onze, é Onze milhas Não está visível Dez milhas Só reduzir isso aqui Sonda estendida Sete milhas Não estou vendo Cinco milhas Não estou vendo Mais pra esquerda Três milhas Não estou vendo Deve estar fazendo uma curva Não estou vendo Não estou vendo Não estou vendo Fazendo uma curva, não Ele está atrás de você, fi Aí você não vai ver mesmo, não Três milhas Ah, já vi Já vi, já vi Já vi Já vi, já vi Aí ele aqui, ó Pessoal É, fi Não é fácil não, viu Não é fácil não Vamos avisar ele que nós está aqui Acho que ele vai virar para a direita É, uma milha e meia Quando você estiver em cima Você até vê ele Mas Ó, ó A turbulência dela É, quase que eu passei ele de novo Ai, 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 ai É, seis mil É, seis É, seis É, seis mil Libras de combustível Vamos colocar Treze Estou listo, pre-contact Return pre-contact Ó, a turbulência Estou pegando a turbulência dele Autoriza, fi Beleza, autorizou Bora lá Respira fundo aí Relaxa, viu Não adianta ficar tenso Centraliza lá com 10 graus no sexto Trema Visão periférica Não olha para o sexto E vai devagarzinho Lembre-se bem Lembre-se bem Que o viking é pequeno Pra você bater nele É É um estalar de dedo Ih, cavalgou 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 não dá certo Como o comandante disse Se cavalgar Você não conecta É mesmo? Tem certeza? Agora, olha lá Visão periférica Não olha para o sexto Vamos ver se a gente fica paradinho Aqui Ó Nossa senhora, vi Essas conexões de régua Aqui é complicado O pessoal podia Para mim Colocar Estreio mais ou menos Bora lá Bora lá Visão periférica Não olha para o sexto Não olha para o sexto Vou assaltar Ih, cavalgou Soltou Soltou Não tem problema Não tem problema não Calma, calma Calma Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Nessa hora Ainda bem que eu vou Colocar pouco combustível Que eu estou doido Para ir para a cama Vai, pega aí Irmão Bem devagarzinho Isso Pode passar Direto Não tem problema não Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Visão periférica Não olha para o sexto Ih, vai virar Logo agora Está virando Está fazendo uma curva Pequenininha Lá Mas está Contact Você está tomando Fio Eita, calvalgando Por que, filho? Vai saltar Ih Opa Opa Calma 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 Esse Revo Aqui É É Perigoso Demais Você Fica Próximo Demais Dele Você Fica Muito Próximo Dele Olha lá E a sonda Tem vida Própria Olha lá De novo Aí eu não aguento Muita calma Nessa hora Onde você vai Onde você vai Onde você vai Calma 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 Está aparecendo Boi Contact Return free contact Contact You're taking fuel Eche logo Tanque Senão Esse cara Fica estressado Aqui Contact You're taking fuel Nossa É mesmo Disconnect Nossa Senhora Não deu não Não deu não E onde você vai Espera aí Vamos terminar Isso aqui Vamos terminar De encher Esse tanque Aqui Cara Você não Completou Não Essa Pressa De ir Embora Eu estou Querendo Ir Embora Mas você Está com Mais Pressa Ainda Espera aí Pessoal Deixa eu Voltar Lá Não gostei Do serviço Do cara Não Vou colocar No pain Era para Dar 13 mil Libras Autor 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 Beleza Bora lá Eu quero o tanque cheio Até na tampa Eu estou Em cima Do mar Vamos terminar Deixar o tanque Ali pessoal Só uma pitadinha Só mais um pouquinho Como diz o outro Contato Retiro Free contact Nossa senhora Ou o aviãozinho Ruim para fazer Revo Contact You're taking fuel Off Transfer complete Disconnect Ah Descarei Você não tira mais nada Não Vamos deixar ele Para lá Pode ir embora Amigão Pode ir embora Obrigado É isso aí pessoal Desce essa ordem Estamos em cima Do mar Do Golfo Pérsico Aqui Fazendo um ré Agora Voltar Para o porta-aviões Dá 12,900 Era para ter dado 13 Mas o cara ali Está fazendo Corpo mole Deu para pegar É pessoal Aquele esquema Esquece De dar o joinha Não Esquece De assinar O canal E principalmente Não esqueça De compartilhar O vídeo Pessoal E essa semana É a última semana De révo Do meu canal Só alinhar Esse aqui Olha o cara Eles podiam Colocar uma skin Mais bonita Para esse cara Olha o tanque O trem Está mal feito Reabastecimento aéreo No DCS World FA-18C Rote No mapa De nevada Já está bebendo Mapa do Golfo Pérsico Nossa Senhora Deixa eu parar aqui Pessoal Estou cansado Como diz o outro Vou para a cama Já estou falando Coisa com coisa Esquece De compartilhar O vídeo Não pessoal Valeu Foi